Amigo, ainda existe solução Jesus Cristo te criou Não foi pra te ver sofrer Tanto assim, sabe? Isso é fácil, vai passar O vento sopra do meu lado Mas no barco Jesus com vocês Ah, essa princesa vai te dar Jesus é o teu salvador, ele diria Não tem problema que ele não tem solução Jesus te fez amigo pra ser campeão Tu és filho de Deus, ninguém vai te entender Teus inimigos podem até te ver no chão Deus te levanta com o poder Tua vida é do Senhor, o mal tem que sair E quando você morra, uma composta é um bem Quando o inimigo pensa que te derrubou As suas forças parecem estar no fim Parece que o inferno já se levantou Tu pensas que o Senhor já esqueceu de ti É nessa hora que o seu corpo perto está E no silêncio Deus promete a trabalhar Toda ladeira Deus vai pro terra cair O mar se abre só pra você seguir E no silêncio Deus vai pro terra cair 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 E no silêncio Deus vai pro terra cair